Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o nosso front-end, vamos acabando, eu vou mostrar como ele ficou né, a animação aqui, tem as duas imagens ali fantasmas, eu vou tirar ela agora, aqui tem os nossos cartuchos, trocando aí os labels, ok, fazendo animação, belezinha, então beleza, eu vou chamar label aqui, os cartuchos já aparecem de cara né, não tem aquelas imagens fantasmas ali, ok, beleza, eu vou ativar a introdução novamente, só pra gente ver como fica tudo, bacaninha, é isso aí, bom eu vou organizar aqui as nossas variáveis, colocar do menor para o maior, fica mais bonitinho né, não é necessário fazer isso não, vou criar uma variável aqui para o número de itens, n itens, e mais uma aqui para o nosso highlight, vai ser o jogo que a gente vai selecionar, belezinha, vou criar também mais algumas variáveis aqui de tipo string, vai ser a rom e o nome da rom, criar um laço fora aqui para gerar nossas listas né, vamos fazer as listas de nomes, para completar o nosso front-end, criar um laço fora aqui, ele vai contar desde o nosso highlight até o número 8, vão ser 8 itens por lista né, senão não vai caber, enquanto o i for menor que 8, mais um highlight, ele vai estar contando, aqui eu vou estar passando a nossa rom pelo nome da rom né, o nome dela ali para o nome da rom, essa variável aqui a gente vai utilizar para poder fazer uma adaptação, vou utilizar a fonte número 28, a gente vai escrever né, todos os nomes da lista, vai pular de 40 em 40, pixels, %s, a informação ali né, data, e vamos testar para ver, que é highlight maiúsculo, já é jóia, simples assim né, está aí a lista dos jogos, obviamente só cabe 8, agora eu vou passar para o highlight, o nome da rom que a gente está selecionando ali né, quando você apertar você vai jogar ela, então tem que destacar ela, a gente precisa tirar esse .bmp aqui né, senão fica estranho, não precisa, ok, ela já está ali na lista, a gente precisa retirar, mas vai ser fácil, com c++, com c também dá, mas é mais complicado, aqui por exemplo, eu tenho o jogo .bmp, como é que eu vou retirar o bmp? eu vou passar o nome da rom, vou utilizar a instrução gerais, que vai apagar né, então aqui eu tenho o jogo .bmp, que é o número completo da string, então eu vou pegar o nome da rom, .size, que é o tamanho máximo aí da string, são todas as strings, daí eu simplesmente removo quatro itens né, .bmp, então é o tamanho máximo, menos 4, belezinha, então eu vou apagar esses quatro aqui, vai ficar só o nome do nosso jogo, vamos testar para ver, joia, joia, então o nome do jogo, e eu removi o .bmp ali, .bmp, beleza, agora vamos destacar aqui a rom que a gente está escolhendo né, no momento, e a lista, o highlight vai estar descendo até o número oito ali né, chegou ali, vai ser a lista que vai subir, ele vai parar lá embaixo e a lista sobe, então vamos fazer isso, aqui, se a variável i né, que é a posição da lista que a gente está, por igual a lista selecionada ali né, switch list, então ela é a lista que a gente quer jogar, né, tem a variáveis aqui, rom, nome da rom, tudo de tipo string né, se ela é a rom que a gente quer jogar, aqui dentro né, do if, então eu vou passar esse nome da rom para a nossa rom, e fazer mais uma modificação né, então tem que guardar em algum lugar o valor, para não perder, vou pedir para exibir com text printf, simplesmente o mesmo nome que a gente já estava imprimindo mesmo, que é com azul claro né, caso não, se não for a rom selecionada, são todas as demais né, então a gente vai pintar as demais, com uma cor um pouquinho mais escura, simples assim, vamos testar, já é a jóia ó, a rom adventure é selecionada, passou para o asteroide, e vai descendo ali o highlight, já é a jóia, chega aqui embaixo ela vai sumir né, ela vai continuar descendo, e não tem mais lista, agora a gente vai ter que fazer um sistema para quando chegar aqui embaixo, se eu pôr um toque para baixo, é a lista que vai subir, beleza, vamos fazer aqui embaixo, no controle, deixa eu tirar esse saia aqui, porque ele vai ser para fechar com um x, e o nosso programa não vai estar em janela, a gente vai tirar o x, então não precisa, aqui quando eu pressionar para cima, o número de itens também tem que ser verdadeiro, ou seja, eu tenho que estar pressionando para cima, o k tem que ser falso, o número de itens tem que ser verdadeiro, ou o número da lista né, um dos dois tem que ser verdadeiro, para poder diminuir, beleza, jóia, se isso aconteceu, a gente vai verificar, se o número de itens for verdadeiro, quer dizer que eu ainda tenho item, então eu vou estar diminuindo o número de itens, até ele zerar, caso não, eu vou estar diminuindo o highlight, o highlight vai estar descendo, quando chegou lá em cima, é o número de itens que vai mexer, aqui eu vou fazer o mesmo, para quando eu pressionar para baixo, aqui é um pouco diferente, o número de itens também tem que ser verdadeiro, e eu não posso estar no máximo né, se não ele vai estourar, caso aconteceu isso, eu vou verificar, se o número de itens for maior que 7 agora né, que são 7 itens ali na nossa lista, então o número de itens vai estar ganhando dessa vez, caso não, é o nosso highlight que vai estar ganhando, beleza, vamos testar para ver, jóia, jóia, descendo aí, vamos ver se funciona, chegou no máximo, agora é a lista que sobe, ok, e se eu fizer para cima, a lista desce, ok, ele vai mexer o highlight até o menos que 7, e até ele chegar lá em cima, no zero, bacaninha né, tem que pensar nisso aí para fazer, beleza, agora que a gente tem a nossa lista, deixa eu passar aqui as fontes para cima, a gente vai criar sons, vamos tocar som aí no nosso front-end, eu vou pegar alguns sons aqui, primeiro eu vou chamar de S-intro, que vai ser o som da introdução, né, óbvio, aqui vai ser S-Suite, que é a chavinha, quando a gente trocar de jogo, ele vai fazer um som, tudo aqui a gosto, né, o pessoal pode editar, pode colocar o som que quiser, ou nem pôr som se quiser, vou colocar também uma musiquinha, enquanto você estiver no front-end e não tiver escolhido nenhum jogo, vai tocar um som, o pessoal escolhe a gosto aí, e eu vou criar aqui né, pegar os ponteiros e pegar o endereço dos meus áudios, eu vou colar aqui, sh.wave, abrir.wave, que é a introdução, e esse som aqui, belezinha, vou pedir para tocar a introdução logo no começo do programa, e aqui embaixo eu vou destruir os bitmaps, deixa eu colocar eles na pastinha aqui logo, são esses três sons aqui, beleza, deixa eu destruir os áudios aqui também, destrói sampling, ch, introdução e a música, vamos testar para ver, beleza, esse é o som da introdução, né, deixa eu colocar aqui, quando eu pressionar para baixo ou para cima, ele vai fazer a seleção dos jogos, agora eu vou colocar a introdução de novo para a gente ver completo, com a introdução fica mais legal, passar aqui para zero, então vai fazer a introdução, vamos testar, bacaninha, é isso aí, está funcionando, aqui eu vou pedir para tocar o áudio né, deixa eu arrumar aqui o if, colocar em vertical, muitas instruções, ele vai esperar um tempo, vai trocar o step e vai tocar o som, é isso aí, espero que o pessoal tenha gostado, se o pessoal tiver uma ideia melhor, pode fazer também, ou colocar aí nos comentários, o próximo tutorial a gente vai finalizar aí, vamos estar chamando o emulador, enviando jogos aí, como parâmetro e terminar né, espero que o pessoal tenha gostado aí, quem gostou dá um like e até a próxima galera, valeu! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!